É sim, Mazola Júnior, treinador do Náutico, como eu tinha adiantado aqui do canal, a direção do Náutico agora de forma oficial anunciou. Mazola Júnior é o treinador. Ele já chega para comandar treino nessa quarta-feira e já comanda o time contra a equipe do esporte, na decisão, na final do Campeonato Pelabucano no próximo sábado, já comanda o Náutico diante do Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste, jogo único na Arena Fonte Nova e vai preparar o time para a Série C, que é o principal objetivo do Náutico para voltar à Série B. Aliás, o Mazola tem dois acessos da C para B, com o Paysandu e com o Ituano. E com o Ituano ele chegou a ser campeão. E com o esporte ele subiu da Série B para a Série A. Enfim, os comentários dos torcedores do Náutico sobre a contratação, muita gente dando a entender que não gostou, mas eu acho que a maioria, pelo que eu senti, gostou. Aliás, eu quero que você participe aqui do canal e também dê a sua opinião. Vamos fazer uma coisa? Para começar, eu quero que você comente aqui agora, aqui embaixo, por favor, tá? Se você puder. Comenta aqui, você gostou da contratação do técnico Mazola Júnior? Sim ou não? E por que? Escreve aqui embaixo, tá? Aproveita e já deixa o like, tá bom? Mas não, comenta aqui, dá a sua opinião se você gostou da contratação do Mazola Júnior como novo técnico da equipe do Náutico. Lembrando que ele estava parado, né? Ele estava parado desde 2023 agora, ano passado, quando ele comandou a equipe da portuguesa de esportes de São Paulo. Enfim, Mazola Júnior é o treinador e vai comandar os destinos do Timba. Eu quero ver aqui a repercussão do torcedor do Náutico, vou passar aqui para vocês. Muito bem, eu já falei aqui a alguns torcedores mais, Roberto, Mazola, treinador bom. Vou falar um negócio para você, está difícil você achar um treinador com o característico que o Júnior Náutico queria, que é um treinador cascuro, um treinador que já tivesse jogado Série C, saiba como é a Série C e o Mazola é esse treinador. E assim, convenhamos, né? O investimento do Náutico é muito baixo realmente para você trazer um treinador top, um treinador de Série B, um treinador de Série A. Então, o investimento, por exemplo, na comissão técnica do Alan Al com o próprio treinador é de 70 mil reais. Quer dizer, você vai buscar por aí um treinador, eu acho que inclusive o Mazola Júnior vem comandar a equipe do Náutico que vem sem auxiliar. O auxiliar vai ser da casa. Então, tem também esse custo com relação ao investimento que o Náutico está fazendo. Série Côteo é na Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, Bete Nacional, Bete do Brasil. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, para Série Côteo, que está aparecendo aqui, isso. E entra e cria a sua conta com o código RNTV. Você vai lá, se cadastra e o código RNTV, tá? Tem um link também na descrição do vídeo para você entrar aqui e profetizar. Profetiza na Bete do Vinícius Júnior, Bete da Ludmilla, isso. As melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% segura e confiável. O suporte vem de 4 horas, hein? É a nossa Bete Nacional. Profetiza na Bete Nacional, a Bete do Brasil. Aposta com responsabilidade. Antes de falar sobre a minha opinião, deixa eu postar aqui no vídeo o que o Náutico colocou nas suas redes sociais. Bom, tá aí, ó. Bem-vindo, Mazola Júnior. Eu gosto de ver esses comentários aqui, de vez em quando. Pronto, vamos começar aqui, ó. O Renato Barros, meu amigo Renato Barros, que tem o cast do Náutico. E também é nosso companheiro na TV Guararap, Secor TV, grande repórter, grande jornalista. E um exímio conhecedor de futebol e torcedor do Náutico, né? O Renato Barros posta assim, ó. Fé, vou dizer mais o quê? Ao menos tem acesso para A e também da C para B. Além de passagem em clubes de grandes pessoas na carreira. Boa sorte, papapá, papapá, papapá. Deixa eu ver aqui, Náutico, 1998, cadê os babões para defender a quadratação? Marina Barbosa, suicídio coletivo na Ponte do Pina, vamos? Essa é boa. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, ó. Davidson, vai colocar o time para frente ou vai amarelar e recuar o time para o esporte? Menos de 3x0 para o Náutico, nem comemoro. Marcela Corrêa, era melhor Roberto Fernandes. Deixa eu ver aqui, ó. Elton Lima, tá dizendo, tem um diretor rubro-negro infiltrado, certeza. Ah, legal aqueles comentários aqui, ó. Muito bom. Já diria Renato Barros. E, opa, ó, Marcela Fernandes, que é treinador também. Deus abençoe, Mazola. Muito boa sorte. Vai para cima, Timbu, Náutico, PE. Tá aí, então. Eu acho muito interessante essa questão das redes sociais, que a gente tem um feedback de imediato, né? Um recall de imediato. A gente sabe o que está acontecendo, qual é a opinião do torcedor. Eu acho que o Náutico jogou, né? Antes vazou essa notícia para ver o que o torcedor achava. E, assim, acho que o torcedor do Náutico não está de todo decepcionado, viu? Muita gente fala, ah, mas o Alan Al, tal, enfim. Então, eu vou falar uma coisa para você. Para mim, o Mazola Júnior é melhor do que o Alan Al. E desses nomes que estavam surgindo aí, eu só equiparo o Mazola Júnior ao Roberto Fernandes. Eu acho que o Roberto Fernandes tem até um pouco melhor do que o Mazola Júnior, na minha opinião. Também sou suspeito para falar que é meu amigo, né? Mas eu gosto do trabalho do Roberto Fernandes. Enfim, está aí o Mazola Júnior, treinador do Náutico, que chega, já comanda treino nesta quarta-feira. Já vai fazer algo diferente, né? Que é chamar o grupo, chacoalhar o grupo. Tem a volta do Paulo Sérgio também, né? No ataque. Não sei qual é a intenção do Mazola. Eu acho que em quarta, quinta e sexta, em três dias, ele vai tentar fazer algo surpresa aí para cima do Sport. Não pode ficar atrás, não pode jogar de forma reativa, de maneira nenhuma. Até porque o Sport está ganhando o jogo por 2x0. Então, tem que ir para cima. Tem que buscar o resultado. Acho que é aquele ditado, né? Perdido por um, perdido por um mil. Tem que jogar. Não pode ficar atrás esperando o jogo dominante do time do Sport. Acho que o Náutico vai ter que buscar o resultado. E assim, cá para nós, torcedor alvirrúbano, torcedor pernambucano, é difícil. Na realidade, é difícil. Não pode cobrar nada do Mazola Júnior nesse jogo. Não pode. Não dá para você fazer um milagre. O que ele pode fazer é mexer com os brisos dos jogadores, mexer de forma que o atleta tenha mais garra, tenha mais ganho, uma preleção, acho que a autoestima do atleta, até uma palestra motivacional para o time. Isso vale, isso vale. Mas assim, o Sport é melhor, o Sport tem jogadores de mais qualidade, o Sport está ganhando o jogo por 2x0, joga diante da arena lotada com o seu torcedor. Então, tudo isso conta e conta muito numa final da competição. E aí, depois de Mazola, tem outro desafio, que acho que na próxima semana já vai confirmar. Jogo contra o Bahia lá na Arena Fantinova, jogo único também, Copa do Nordeste. Enfim, são dois jogos que você não pode cobrar muito do Mazola. Dois jogos que você não pode cobrar. Pegou o elenco pronto, pegou o time desmotivado, pegou o time brigando entre eles mesmo, e agora vai tentar fazer alguma coisa. Agora, para a Série C, aí sim, ele vai fazer a avaliação desse grupo, ver os jogadores que servem e os jogadores que não servem, quais são os atletas que ele pretende trabalhar, e a experiência ele tem. É cascudo, conhece muito, sabe? Já teve em grandes equipes, Paysandu, foi campeão, foi campeão no Ituano, já teve no esporte. Enfim, no interior de São Paulo, ele conhece muito o futebol paulista. Isso é um fator importante, quer dizer, ele pode trazer jogadores de qualidade que estão terminando aí, seus contratos, pelo fato do término do Campeonato Paulista, jogadores de qualidade, quer dizer, que ele pode trazer para o Náutico, porque o Náutico realmente faça uma Série C confortável, e com perspectiva de acesso. Esse é o principal objetivo, é o meu modo de ver, do técnico Mazola Júnior. Eu acho que a torcida não pode cobrar esse jogo contra o Sport, nem o jogo contra o Bahia. Agora, para o início da Série C, aí sim, o Náutico vai ter que ser um time dominante, propor jogo, ser um time muito agudo, ter transição, ter velocidade, ter um esquema moderno. E aí o Mazola tem esse ponto, acho que em 2022, que ele estava à frente do Ituano, o Ituano jogava muito de forma agressiva, então acho que é importante isso, acho que equivale muito. Agora, isso é já boa sorte para ele, que chega para comandar o time. E aí já chega também, eu acho que ele já vai mexer no time, galera. Pelo concorrência do Mazola, ele já chega, vai sacudir, vai ver quem é quem, olhar no olho e dizer, tu vai, tu não vai e tal, e vai por aí. Acho que ele já vai dar essa mexida no grupo de jogadores do Náutico para o jogo contra a equipe do esporte. Ó, deixa eu pedir aqui, você dá um like, um joinha, possível, possível mesmo? Não é incômodo não? Então, deixa aqui o like, deixa o joinha, deixa o gostei. Isso, se inscreve no nosso canal, dá essa moral, isso, fala para todo mundo, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, esse é o seu canal, galera, mas não esquece de se inscrever não, tá? Ah, você já está inscrito, obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe você, tá? Muito obrigado. E ativa o sininho, porque todas as vezes que a gente coloca um vídeo no ar, tem uma informação aqui, você é notificado, então, fique à vontade. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV, ó o like, o joinha.